E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como que ficou o meu Uno depois do acidente que a gente teve com aquela loira, rapaziada. Aquela menina que quebrou o para-brisa do carro. Vocês sabem que eu tenho esse xodózinho aqui, que é o meu Uno 1.0. Mano, esse carro aqui, ele é um xodó aqui no canal muito grande, né? Vocês viram que é bem queridinho, rebaixado, né? Ele tem suspensão a ar, ele tem escada pra ganho de velocidade e potência. Tem um super som aqui atrás. O uneira, rapaziada, é a coisa mais linda do mundo, esse uneira aqui. E mano, o para-brisa dele, velho, foi quebrado por uma menina, onde eu fiz um teste social, né? Eu peguei, marquei de me encontrar com ela, né? A gente marcou de sair. E eu fui encontrar ela com aquele carro ali, com a Porsche, que tá bem sujinha, né? Tá precisando ir tomar um banho, porque choveu muito aqui na minha cidade nos últimos dias. Olha que tal negócio. Rapaz do céu, tá precisando muito de um lava-rapa da Porsche, hein? E ela não gostou, rapaziada, que no meio do caminho eu entreguei esse carro pro Miguel e falei que meu carro era o Uno. E por isso aconteceu essa cena aí, dela pegar e quebrar o carro com um pedaço de pau. Fala com seu amigo, ele tem que me buscar aqui. Interesseiro o caramba. Você não vai chamar seu amigo. Você tá me zoando. Você vai me deixar aqui. Ué, vamos então, ué. Nesse carro não. Você vai quebrar o carro, olha o que você fez no vidro. Você estragou. Calma. Não, 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 não. Meu, pra que isso? Pra que isso, mano? Para. Para. Para, véi. Quer dar uma batidinha? Não, para, véi. Pra que isso? Abre o portão pra embora, por favor. Apaga essa bosta, não tá? Porque veio de um carro, está no mesmo lugar. Só de aqui, está que bom. Vai demorar pra abrir aqui? Caraca, mano. Caraca, véi. Pra que isso, meu? Dá pra liberar. Tu é doente, menina. E eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Ó, vamos entrar aqui dentro do carro. O bichão é all black por dentro. A porta tem um leve rangidinho na porta, né? E olha, mano, ficou zero, véi. Ficou zero, porque o negócio estava todo, né, zoado. Eu ainda peguei e terminei de quebrar tudo. Coitado do Uno, mano. Que isso, mano? Mano, já estava quebrado. Ela já tinha pago pra gente trocar. Então, eu falei, então, eu mesmo vou terminar de quebrar tudo agora. Já que está quebrado o martelo do caramba, que eu fui deixar do lado do carro. Foi a pior cagada, né? Por isso que é bom ser organizado, que se não tivesse uma bagunça. Ali naquela mesinha ali, ali naquele balcãozinho, não tinha acontecido isso. Eu sei que, ó, pelo menos o Neira ficou zero, né? Ó, para-brisa novo. Coisinha linda, ó. Tá brilhando, bichão. Agora ele está precisando, né, de umas inovações. Não sei o que dá para me fazer aqui. Estou pensando em mexer alguma coisa no Uno, rapaziada. O que vocês acham que dá para me fazer agora que se passou essa confusão aí? Excelente. O bichão está até no grau, mano. A escadinha, tem um copo ali em cima de quebrada. Assim ficou o nosso carro. Bom, pelo menos a gente conseguiu arrumar, né? Ela pagou o prejuízo. E, rapaziada, eu vou fazer uma coisa aqui bem aleatória. Vou dar um rolê de moto, né? Para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Afinal, estamos chegando aí no final de semana. E eu vou dar aquela esquentada aqui na XJ, né, rapaziada? Vamos dar aquela esquentada na XJ pra vocês. Aham. Cielo, filho. Cielo. Braba, hein? Braba demais, meu amigo. Rapaziada, não queria falar não, mas eu sinto a XJ, estou na tão viva nos últimos dias. Não sei porquê, velho. Ó. Ai, caramba, hein, mano. Afinal, a XJ ainda não foi dar uma volta, né? Calora que quebrou o Uno. Mesmo depois disso tudo. Ó, para você ver o poder da XJ6, velho. O importante é que assim, rapaziada, a respeito do vidro, é que... A mina pagou, né? Pagou aí o conserto. Deu 480 reais, deu o conserto do vidro. E, mano, eu fui testar a menina também, né, velho? Tipo, não é procura, né? Não é procura. Ela arruma também pra cabeça, né? Então, tipo, dá um desconto, né, rapaziada? Dá um desconto, né? Tipo, foi querer causar, né? Acabamos tomando a chibatada, né? Foi querer causar de fazer teste. Aí, dá nisso, mano. Mas, pelo menos, né? Meio que resolvemos a situação. E agora, a gente vai em paz. Graças! Graças! Né? Ó, XJ6 tá na área. Tá na área. Mano, sei lá que o XJ6 tava abandonado, tio. Né? Ficou um tempão. Mano, complicado, viu? O XJ6, né? Eu tenho um carinho muito grande por ela. Que, às vezes, não é nem vontade de andar, tá ligado? Por medo de, de repente, poder acontecer alguma coisa com a XJ6, mano. Né? No final, a XJ6 é a... É a raiz, né? É a moto que começamos o canal aqui. Então, tipo, mano, eu tenho um carinho muito grande por essa moto. Né? Andamos fazendo alguns outros tipos de vídeos aí. Inclusive, minha principal rede social tem sido o Instagram. Se você não me segue, já vai lá no Insta agora, mano. Que eu ando postando bastante videozinhos curtos por lá. Stories e tudo mais, né? Daquele jeito. Já vai lá. Mike Moraes oficial. Dá-lê. Dá-lê. Mike Moraes, Mike Moraes. Não é oficial, não. Eu confundo, mano. Não sei porquê, velho. Não sei porquê. É isso aí, o barulho dessa moto. Você é louco. A bichona é... A bichona é causadora, rapaziada. A motoca aqui é causadora, mano. Você tá maluco. O negócio berra demais, mano. Berra muito. Ó. Ó. Tá louco. Não quero perder o boné, hein. Ô, já perdi o boné, carteira. Cê tá louco. Jotão, jotão. Cês curtem os motovlog, rapaziada? Tipo esse vídeo aqui. Fala aí nos comentários aí. É o tipo de vídeo que tá mais escasso no YouTube hoje em dia, né, mano? Não sei se é porquê as redes sociais acabam curtando o vídeo onde você tá andando de moto, de carro, andando um acelero. Mas... Deixa aí nos comentários aí. Deixa aí pra mim nos comentários. Vamos descer nessa aqui? Eu nunca desço. Nunca desço assim. Vamos descendo aqui. Vamos ver o que acontece. Ó. Dá pra ir sem as mãos, hein. Cê é doido, hein. Tá bombeando o truque. Agora tá escorregando, porque tá mortalizo, véi. XJ6. Ó. Tá louco. Chave, hein, papai. Chave. Chave demais, mano. Eita. Eita. Sinaleiro fechou. Aí vamos parar, né, véi. Mano, aqui, às vezes, vejo um pessoal atravessar sinal vermelho. Mano, não façam isso, pelo amor de Deus, véi. Sinal é um bagulho perigoso, né, mano. Tô meio pálida. 160. Nossa senhora, mano. Cê é louco, XJ. Então, rapaziada, não dá. Não dá. Acho que tá na hora de chamar a mina do Unai de novo pra dar uma volta de XJ. Pra ver se nós fortalece mais a amizade, mano. Porque essa moto aqui não dá, tio. Essa moto estiga, mano. Essa moto estiga. Dá umas aceleradas. Bom, rapaz, é o seguinte. Vamos voltar pra casa. Deixa aí nos comentários aí se vocês querem. Mais um motovlog igual esse. Deixa aí que eu vou estar lendo o comentário de vocês, beleza? E bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui. 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 . Fui. Fui. Obrigado.